É só no começo que o amor não tem preço É só no começo que o amor é bom negócio É só no início que o amor me internece É só pelo avesso que o amor é um máximo É só no começo que o amor não tem preço É só no começo que o amor é bom negócio É só no início que o amor me internece É só pelo avesso que o amor é um máximo É só no cinema que o amor é verdade É só na internet que o amor não tem endereço É só na incerteza que o amor é gostoso É só pelo gozo que o amor me convence É só pelo vício que reza em teu terço É só pelo verso que amo tão fácil É só pelo vício que reza em teu terço É só pelo verso que amo tão fácil É só no começo que o amor é um máximo É só no começo que o amor é um bom negócio É só no início que o amor me internece É só pelo avesso que o amor é um máximo É só no começo que o amor é um bom negócio É só no início que o amor me internece É só pelo avesso que o amor é um máximo É só no começo que o amor é um máximo É só no cinema que o amor é um máximo É só no cinema que o amor é verdade É só na internet que o amor não tem endereço É só na incerteza que o amor é gostoso É só pelo gozo que o amor me convence É só pelo vício que reza em teu terço É só pelo verso que amo tão fácil É só pelo vício que reza em teu terço É só pelo verso que amo tão fácil É só pelo verso que amo tão fácil É só pelo dizer O que é isso?